Vamos lá, queridos, do signo de escorpião, mais uma leitura na energia geral de escorpião. Se teu signo solar lunar é escorpião, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas, se você tiver interesse de fazer uma leitura mais aprofundada, você tiver interesse de saber o que está obscuro, o que está escondido, na descrição do vídeo você encontra o meu. Contato, amém? E a gente começa, sim, a nossa mensagem a partir de agora, ok? Vou tirar em três acontecimentos importantes que virão na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que Deus agirá em teu favor e que o impossível vai acontecer na tua vida. Eu vejo um milagre na vida de escorpião. Fala também sobre um grande livramento, algo que se levanta contra você, mas que Deus não permite. Que Deus, ele te guarda ali de todo mal. A falsidade estará muito nítida hoje na cara das pessoas e vocês estarão também ser certos daquilo que vocês não querem aí pra vida de vocês. Amém, queridos? Vamos dar início à nossa mensagem a partir de agora. Escorpião estará organizando algumas coisas no lar, na casa. E essa organização vai te fazer muito bem. Eu vejo uma fase aqui onde vocês estarão se livrando de utensílios, de alguns pertences que irão pra doação. Vejo você trocando móveis, arrumando ali algumas coisas. E essa mudança vai te fazer muito bem. Certo ao financeiro, há algumas dificuldades, mas essas dificuldades, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. No amoroso, eu vejo você se organizando. É como se você houvesse aqui uma organização maior e melhor. Eu sinto que é como se você passasse... Sabe quando a gente começa a dar prioridade à família, à vida dois, e passasse ali por algumas... Por cima de algumas situações chatas que já aconteceram, você resolvesse dar uma segunda chance. É mais ou menos isso. Eu vejo uma fase muito leve aqui na vida amorosa de escorpião. Há uma oscilação, há uma preocupação aqui muito grande, mas Deus te dará a vitória. Fala também sobre um gasto inesperado que escorpião teve, mas que você vai conseguir colocar as coisas no lugar. Para quem ainda não está mexendo com justiça, vocês estarão, sim, mexendo com justiça dentro dos próximos dias, onde escorpião vai ter que defender aquilo que é seu por direito. Eu vejo bênçãos vindo através da justiça aí para a tua vida. Fala sobre não só... Eu não sinto que seja só uma causa, mas mais que uma causa ou mais que uma bênção, né? Que vem na tua direção e você consegue alcançar estabilidade. No amoroso, vocês estarão dando uma segunda oportunidade. Eu sinto uma fase de mais compreensão entre você e a pessoa amada. Eu vejo você mais equilibrado no setor amoroso. Há uma tristeza no coração, há uma dificuldade de pensar positivo, há uma dificuldade de manter os pensamentos positivos. No geral, eu sinto escorpião bastante cansado e sobrecarregado. Aqui são muitas responsabilidades para uma pessoa só e cada vez mais escorpião assumindo mais responsabilidades. E isso é tolice. Você deve deixar cada um carregar os seus problemas e você carregar somente os seus. Vem dinheiro inesperado na tua energia, na nossa energia. Documentos importantes também serão assinados. Com esse dinheiro que chega, você tem que ter muita sabedoria, tomar muito cuidado, ok? No setor de trabalho, novas oportunidades estarão surgindo, você conseguindo alcançar equilíbrio. No amoroso, alguém do passado vai tentar retornar para a tua vida. Eu sinto que essa pessoa, escorpião, tira um pouco a tua paz, tira o teu sossego. Aqui diz que há uma falsa alegria. Escorpião tenta mostrar para as pessoas uma felicidade que não existe. Em o seu ser, no teu íntimo, há uma tristeza no coração. Família tentará ali te sugar energeticamente ou também tentar ali levar alguma coisa que é teu, entende? Eu vejo família tentando abusar da tua boa vontade. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil. E vocês começando algo novo. Eu vejo o fim de uma fase difícil, vocês iniciando uma nova trajetória. Eu vejo uma nova oportunidade de ganhar dinheiro que estará surgindo aí nesse período. E vocês recomeçando. No amoroso, aqui diz que escorpião estará conhecendo pessoas interessantes de outros estados, outras cidades, pode ser também outros idiomas, de outros países, de outras culturas. E essas pessoas estarão trazendo para a tua vida uma certa segurança. Eu vejo compromisso sério com pessoas de outros lugares. As pessoas estarão te julgando. Aqui fala também sobre um gasto inesperado com o carro. A finalização de um ciclo é muito importante. No amoroso, a pessoa amada vai fazer de tudo para te agradar nesse período. Escorpião começando a criar novos planos e novos projetos. Colocando em prática esses novos planos e esses novos projetos. Vocês estarão também felizes em ver filhos trilhando ali os seus caminhos, trabalhando, sonhando e é como se a movimentação de filhos te trouxesse alegria. No geral, há um cansaço, mas os teus caminhos estão abertos. É claro que há um esforço muito grande, mas escorpião vem colhendo fruto dos seus esforços. É claro que não tem sido fácil, mas vocês têm recebido aquilo que é de direito. Vai também aparecer novas oportunidades temporárias para ganhar dinheiro. Sinto que escorpião estará agarrando cunhas e dentes. Uma pessoa que retorna para a tua vida vai te deixar meio que confuso e instável. É como se essa pessoa te desestruturasse. No amoroso, eu vejo uma grande alegria onde a pessoa amada vai te presentear. Eu vejo você recebendo um presente ali da pessoa amada, a pessoa amada te surpreendendo, te dando alguma coisa. Você também vai perceber que a família estará meio que... Eu vejo você percebendo que a família estará meio que abusando da tua boa vontade. E isso vai te incomodar. Setor financeiro, eu vejo mudanças na tua vida e você conseguindo alcançar estabilidade. Aqui fala sobre uma mudança de cidade para escorpião. Mudança de casa, mudança de cidade, aonde você recomeça. Filhos, tentarão se reaproximar de vocês nesse período. Aqui fala também sobre livramentos, o espiritual te abençoando, te blindando. Há uma blindagem espiritual. Alguém vai te escrever uma mensagem amorosa, uma carta. Vocês vão receber ali uma declaração por escrito. Alguém vai te pedir ajuda, setor financeiro, e vocês conseguirão alcançar vitórias. Eu vejo a perda da força, que muitas das vezes escorpião se encontra sem força, sem fé, e encontra ali com um pouco de dificuldade de vencer as adversidades. Vocês estarão passando por uma grande decepção dentro dos próximos dias. Alguém, essa decepção vem de onde se menos espera. Algumas pessoas estarão felizes em te reencontrar, em te rever. No amoroso, vocês estarão reencontrando um amor do passado, e esse reencontro promete ali vocês caminharem junto, pelo menos por um período. Amém? E eu vou ficando por aqui, queridos. Já desejo um excelente dia pra você. Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau. Tchau.